Uma coisa que isso é uma tendência mesmo, tá? Os homens, eles costumam tratar bem as mulheres, mas eles selecionam. Quem eles querem tratar bem. Exatamente, eles selecionam. Sim. Mas isso é errado, né? Você não acha? Eu acho que a gente tem que tratar bem todo mundo, independente. É, eu acho que o... Você entende? Por isso que tá perdendo, cara. Mas eu acho que o ponto é, por exemplo, tem... Pro homem, o tratar bem é um investimento, entendeu? Ele vai tratar bem a mulher que, tipo, ele quer... E aí, se ele não tem interesse, ele tem que tratar mal? Não é que ele vai tratar mal, ele vai tratar igual os outros homens. Igual humano. Não pode. Tá errado. Tá perdendo-se a essência. Mas o... Tá se perdendo a essência, essa essência aí, mano... Mas assim, não é que tá perdendo a essência. O cara, ele fica... O cara, ele fica muito tempo tratando as mulheres de um modo geral. Só que ele não vê uma contrapartida. Porque as mulheres também não tratam os homens tão bem, assim. Porque tem algumas que não tratam, mas tem as que tratam. Tudo na vida há exceção, correto? Por isso que eu gosto até de falar, ó. Eu sempre dou exemplo do meu primo Iago. Que ele é um cara que eu admiro. 25 anos e ele trata toda a mulher bem. Independente... Quando ele estiver na sua idade, ele não vai tratar mais. Olha, cara... Ele já... Posso te falar um negócio? Ele já tomou tanto no... Com mulher... Mas é o... Por quê? Ele cresceu numa família de mulheres. Ele sabe valorizar. Ele entende. Se a mina é filha da mãe... Beleza, ele corta e já era. Mas ele não é... Desculpa a palavra. Cusão. E tem homem que é cusão com as mina, meu. Meu, mas aí... Não precisa. Então, olha só... Eu acho que você tem que ser educado. Olha só o que você falou agora. Olha só que da hora. Você falou agora. Ó, o cara sempre tratou muito bem e sempre tomou no cu. Sim. Mas eu também. E eu não vou deixar de ser educada com o cara que não trata... Não é pra ser mal educado, né? Não é pra ser grosseiro, não é pra chegar na... Mas é assim que tá sendo. Então, eu tô dizendo que grande parte dos homens, eles veem a ideia de tratar bem, desde que seja, sei lá, pegar ela com o carro na porta de casa. Entende? Sim. Desde pagar a conta. Desde perguntar como que... Tudo isso é um investimento pro cara. Ele deposita a sua atenção, ele deposita o esforço, ele tem que se programar, passar em casa, pega o carro, ele tem que ter esse investimento pra ter o contrapartida da mulher. Entendeu? Só que quando a mulher, quando a mulher, ela tá usufruindo disso daí do cara, o cara... Esse é o problema. Ele se sente usado também. Com certeza. Porque assim, a mulher não quer ser usada sexualmente pelo cara. Tipo, do cara meter o louco, falar que promete fundos e fundos, aí ela tá lá ficando com ele, dando pra ele, aí depois de um tempo esse cara some. Tipo, não era nada daquilo, foi o que você falou, né? Muito cara fala uma coisa, na verdade é outra. Ah, sim. Existe esse lado. Então, a mulher não quer ser usada sexualmente. E o homem não quer ser usado afetivamente. Sim, lógico. Não quer ser o step emocional da mulher. Ele não quer que a mulher fique usando ele pra ser contatinho gastronômico, de ficar pagando os rolês. Sim, eu acho isso ridículo. E tipo, ela não tem realmente um interesse indigenuíno. Ah, vamos lá pra casa? Não. Da próxima vez que a gente sair, a gente vai. Mas eu vou falar uma coisa. O cara sabe quando a mulher tá usando, né? Então você já percebeu já logo essas características no início. Sai fora. Meu primo sabe. Porque quando ele percebe, ele já sai. Entendeu? Conhece a menina, tá saindo ali. Viu que não vai dar, que não deu um investimento. Cara, às vezes, num primeiro rolê, você já percebe alguns detalhes. Aí você já fala, cara, essa pessoa aqui não vou continuar. Entendeu? Agora, eu falo por mim. Eu conheço muita mulher que faz isso. Que eu acho feio. Não é nem amiga minha. Colegas que eu conheci. Que não saia com um real no bolso. Não tinha nem dinheiro nem pra pegar um ônibus e fazer o cara pagar tudo. Meu, como que você faz isso? Eu, quando eu saio num date com o cara, eu tenho dinheiro no bolso até se precisar pagar o dele. Eu não saio se eu não tiver. Eu sempre me ofereço pra pagar. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu acho que, lógico, é cavaleiro do cara. Eu acho muito legal quando o cara fala, não, deixa que eu pago. Legal. Mas eu me ofereço pra pagar também. Eu acho isso muito bom. Eu me ofereço. É de mim. Mas, o que a gente tava falando mesmo? Sobre a questão da educação, o cavaleirismo e tal. Isso. Só que falta isso. Essa é a educação, entendeu? E aí, o que acontece? Os caras saem com as minas, as minas é interesseira. Só que também, onde você tá procurando? Só que também, vamos falar assim, e você não percebe os detalhes? Você já não tá vendo que a menina é interesseira? É que você vai te fazer de gado gastronômico, como eu falo? Pode ser que ele saiba no primeiro encontro, no segundo, e pode ser que ele não saiba. Ou pode ser que a menina realmente faça isso de modo intencional, entendeu? E tem aquelas que aproveitam mesmo, entende? Aproveita, por exemplo, do cara que é mais inexperiente, que é mais jovem, que é mais inocente, assim. Pode ser. Mas isso é muito ruim, né? Eu não... Eu não... Sabe por quê? Porque eu me coloco num lugar, assim, que eu avalio, eu falo, velho, eu nunca fiz isso. Mas você concorda que, por exemplo, dentro dessa questão, por exemplo, o que eu tô querendo dizer? Se todas as mulheres valorizassem o cavaleirismo, a gente não estaria tendo essa conversa. Porque, assim, se a mulher falar pro cara, ó, eu gosto de um homem que só tem uma perna só. Vai ter um monte de cara arrancando perna. Se todas as mulheres falarem assim, ó, eu gosto disso. Se o cara, ele vê um padrão no que a mulher quer, ele vai querer se adequar a esse padrão. Principalmente esse cara mais, digamos, mais novo, assim. Tá começando agora, entendeu? Então, ele vai... Ah, a mulher gosta de... Gosta do quê? Gosta do cara moreno e tatuado. Porque todo mundo quer se agradar quando tá saindo, né? Isso é gostoso. Sim, aí o cara, muitas vezes, ele começa a usar uma roupa diferente, pra ir pros lugares diferentes. Mas a mulher também faz algumas coisinhas, assim, também, pra agradar o cara. Só que pra agradar o homem é fácil. E normalmente é fácil. É só você ser bonita, saber ser legal, agradável, tipo, quando ele estiver com você ali, trocando uma ideia. E não, sei lá... Pro homem é mais cobrança, né? Então, é mais ou menos isso. Aí, tipo... Aí, o cara já tá cansado de investir tanto, né? Isso. Tudo bem, eu entendo de estar cansado, mas, pô, não precisa ser filho da mãe.